Aqui no Balanço Geral eu te mostro agora uma situação que aconteceu agora há pouco em Cascavel. Uma criança de 10 anos teria sido abandonada pelos pais. O caso está sendo apurado nesse momento pelo Conselho Tutelar. Ao vivo, a Beatriz Freire tem os detalhes pra gente. Que história, hein, Bia? Bom dia, seja bem-vinda. Oi, Parra, bom dia pra você. Um ótimo começo de semana pra todos que nos assistem. Que história! Os pais abandonaram esse garoto de 10 anos. Essa situação acaba de chegar pro Conselho Tutelar de Cascavel. A nossa equipe já está apurando todos os detalhes, todas as informações. Só que tudo parece que começou na última quinta-feira, hein, Parra? De acordo com os vizinhos dessa família, que morava no bairro Canadá, aqui em Cascavel, os pais deixaram a residência na última quinta-feira e se mudaram para Santa Catarina. Não deram mais sinal. Só que pra trás, eles não deixaram a residência, não deixaram objetos, não. Deixaram o filho, um menino de apenas 10 anos, que teria aí o diagnóstico de autismo. É um garoto, então, que precisa de cuidados especiais, foi abandonado pela própria família e agora está sob cuidados do Conselho Tutelar. Polícia também investigando esse caso, porque isso é crime e caracteriza como abandono de incapaz. Parra! Olá!